Pega a visão pessoal Eita que é caindo Quase caia Olha os outros antão Que bonita, não vai a visão daqui? É isso aí Não sei se dá pra vocês escutarem A cantiga da cigarra A cantiga da cigarra Vou mostrar direitinho aqui E onde que eu quero a barra aí Aqui eu quero outra barraca daquela Nesse canto aqui Eu quero outro barracão daquele Dá certinho aqui pra fazer Tá bem planozinho Já tá compactando a terra aqui, ó Aqui eu quero outro barracão daquele No caso daqui pra lá Dá outro grande mesmo aqui Dá outro primeira Ainda dá maior, mas não tem pressão não De ser maior não Que eu gasto é mais E essa barragem aqui, pessoal Eu quero ela mais ou menos Exatamente dessa lateralzinha que ela tá aqui Daqui já acaba assim, ó Afundando E ela pegando isso aqui, ó Ela pegando aqui Pra sair lá No rumo do meu dedo aqui Sair direto lá Tira a estampa aqui todinha Pra cá Enguaiando lá na cabota rebanceira Pra cá Deus me der tempo, saúde Aí a gente trabalha Como é conseguindo o dinheiro E vai fazendo aos poucos Aqui pra começo Eu já fiz bom até demais, ó Já tá bom primeiro Como se diz Olha Os dois cachorras aqui Onde vem, ó Tá caçando Migau Não é nome do outro Eu nunca botei nome em gato Botei em tom 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 Sempre é uma recada aqui, bota Também é cada nome É migau Chocolate Caramelo Tudo nome doce Olha aqui Donde a gente tá carregando aqui, ó Uma moleca feia Catando pedra Uma moleca bonita Catando pedra Que lindo Olha pra eu Olha pra eu Correio É matuta É batuta Você é batuta Aqui tem que terminar de aterrar isso aqui, ó